Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar um visu hoje nesse New Beetle, né? New Beetle, eu acho que é um gracioso demais, lindo demais Mas faltava alguma coisa nesse New Beetle Ó a dog, olha lá É de guarda, né? De guarda pra ficar cuidando Gente, recebemos um toque especial da nossa equipe Modificamos algumas coisas, os bancos aí nós damos uma personalizada Pela costura programada, vamos começar pelos bancos, o videozão Aquela costura programada que fica linda demais Conjunto completo no sintético, as costuras vermelhas O bordado também vermelho pra dar um acabamento, né? Consolizinho central também, costurinha vermelha Abri aqui pra ver a parte dos bancos traseiros também New Beetle, banco, cabeceira, troca de faixa de cinto, né? Então foi trocada a faixa de cinto pra dar um destaque mais bacana Ficar mais legal, mais agressivo, uma coisa diferente, né? Diferente do comum Revejimento das portas também, costurinha vermelha Agora eu vou entrar pra mostrar mais de perto pra vocês Esse projeto totalmente diferente que nós fizemos nesse volante O que tem aqui? Uma sujeirinha É, falta ainda a galera dar uma limpadinha Aqui fora não aparece, na câmera tá aparecendo, ó Que doideira, né? Cara, vocês conhecem o volante do New Beetle original, né? Vou colocar uma fotinha aqui no cantinho Como que é o volante original do New Beetle? E nós fizemos o que? Fizemos essa modificação da pegada do volante Que eu achei que ficou bem sensacional Seguindo um risco aqui na lateral Que você sente, tipo, na pegada do volante E a base reta aqui embaixo também Também dando uma engordada aqui no volante Cara, foi modificado o volante, né? Conforme nós queríamos deixá-lo, vamos dizer assim Comenta o que você achou Se você faria também no seu volante Se você modificaria É um projeto novo que nós estamos lançando Que nós estamos modificando E eu achei que ficou muito da hora Olha como que era o volante do New Beetle, tá? Então, e como que ele ficou agora? Também os acabamentinhos aqui, ó Você pode ver o couro da marcha Da bola da marcha, né? Costuradinho A coifa também combinando As bordinhas vermelhas no tapete Gente, o New Beetle ficou uma graciosidade Ficou top demais E se você gostou, deixa um like Comenta no vídeo Fala de qual lugar que você está assistindo a gente Que você viu O que você achou desse interior E os guri podem abandonar De Xancherê, o Brasil!